E agora a gente vai na estátua da liberdade do shopping Ali ó Ali ó Xenofar né, olha lá Olha que ele quis vir Essa estátua aí ó O outro aqui ó Queria ver isso aí gente Você não acredita que eu vim ver essa estátua aqui não Faz essas crianças Mas enfim né, mãe faz essas graças né Mãe acata tudo que as crianças querem Gostou de ter visto a estátua? Sim E você gostou? Ai meu Deus, o outro quer batata O outro queria conhecer o shopping Fui ali no McDonald's E tá tudo certo A gente já vira a estátua Eles só queriam ver a estátua Oi filho Quer colo? Passei mais rápido da face da terra Foi legal? Sim, foi Tinha da estátua Oi gente Aparecendo de novo pra falar com vocês Sumi ontem Eu fui na barra com as crianças O Nicolas ele é louco pela estátua da liberdade E aí ele quer muito ir em Nova York Conhecer a estátua da liberdade Só que isso é uma coisa impossível no momento Quem sabe num futuro próximo nós vamos né E aí eu fui e falei com ele Poxa, tem uma lá na barra Mas não é ainda a estátua É uma réplica Enfim, expliquei Ele pesquisou na internet Falou Mãe, nas férias você me leva Nas férias você me leva Chegou as férias Eu tava enrolando E aí ontem ele falou Mãe, você não vai me levar mesmo? Aí eu também Enfim, juntou os dois E aí fomos Lá na Lá no barra É, lá no barra No New York City Né, que tem aqui a estátua E aí eu falei Ah, já que a gente vai pra barra Vamos passar no barra World Que lá tem a Torre Eiffel Tem outras coisas bacanas Chegou no barra gente Quando eles viram a estátua Tiraram foto Nanã Queriam comer McDonald's Comeram Não queriam ir por barra World De jeito nenhum Aí eu falei Gente, vocês estão falando sérias? Sim, a gente não quer A gente não quer Só queria ver a estátua Nanã Enfim, viemos embora Hoje, gente O que eu vou fazer Aí eu parei de gravar ontem, né Que eu não fiz nada de interessante Hoje eu vou Retocar o meu cabelo, gente Eu retoquei meu cabelo No dia 28 de junho Hoje é dia 25 Não tem nem um mês direito Quase um mês Olha o tanto de cabelo branco Que já está aqui Eu tenho muito cabelo Gente, é muito cabelo branco mesmo É muito Quando eu falo pra vocês Que é muito É muito Em menos de um mês Isso aqui já aparece Aí quando está em 15 dias Assim, ainda consigo dar uma Uma disfarçada Mas quando vai chegando Perto de completar um mês Já não dá mais Na última vez que eu comprei A tinta Eu comprei duas E aí tem uma aqui já Então eu vou aproveitar Pra retocar esse cabelo E amarrar o cabelo, né, gente Pra ir pra academia Mas aí Tava ficando ó Aí eu falei Não, vou tomar um banho Aí tomei banho Coloquei meu lookinho Vou botar meu tênis E bora O meu fone está aqui E sim, gente Vou tomar Eu tomei banho Lavei o cabelo Pra depois poder pintar E ainda tomei banho Pra academia Quem toma banho Pra academia, gente? Porque vai suar Enfim, Jéssica E aí Se inscreva no canal. 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 Que loucura. Enfim, sobra sempre um pouquinho. Mas é bem pouquinho mesmo. Marquei meus cílios, gente. Sexta-feira. Tô doida pra ir fazer. Tô me sentindo um buraco assim. Tá legal. Ainda não fui ver Barbie no cinema. A galera já tem ido, né? Vi alguns spoilers também na internet. Eu não esquento a cabeça pra spoiler. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu particularmente não ligo. Mas eu fico chateada de ver, tipo assim, a galera falando. Ai, gente, eu não posto spoiler não. Porque eu não vi Barbie ainda e tal. São as primeiras as pessoas que pedem pra não postar. E são as primeiras que quando vão assistir, vai lá e poste o bendito do spoiler. Ou seja, é bem hipócrita, né? Se você não quer que a outra pessoa poste, porque quando você vai assistir, você posta. É aquilo, né? Mas enfim. Cada um faz o que achar melhor. Pronto, ó. Passei no cabelo. Dessa vez o restinho sobrou, enfim, na cabeça também. Agora eu vou esperar, né? 45 minutos pra poder lavar a gente na cabeça. Bora tomar banho. Bora tomar banho. Vai pra casa do papai. Bora, bora, bora. 1, 2, 3. Subindo, 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 subindo. Onde você vai? Na casa do pai. É? A gente arrombou, tá bonitão. Cadê? Deixa a mamãe te ver. Cadê? Cadê? Mostra o look. Ele entendeu, mostra o look. Bora, vamos botar o boné. Ele, a gente tá, eu tô tirando, gente, o vício. Calma aí, filho, rapidinho, pra botar o toalho aqui. O vício dele do boné. Antigamente, gente, ele só tava de boné. Não se tirava boné pra nada. Hoje em dia, ele até fica, às vezes, sem. Ele gosta de ficar mais com o meu cabelo pintadinho. Ele gosta de ficar de boné, mas ele fica até sem. Nem mostrei pra vocês o Nicolas hoje, né? Gente, o Nicolas é tão calmo. Tão sereno. Passou as férias ali, quietinho na dele. Vendo desenhozinho dele, desenhando. Muito tranquilo, Nicolas. Com a minha, acho que é... Dá pra virar. Com a minha, acho que é pra casa do pai dele. Eu pintei o cabelo como vocês viram, né? Aí, deixei meu cabelo secar um pouco. A minha mãe chegou da igreja agora. Eu ainda não mostrei o Nicolas pra vocês, né, gente? Vou mostrar meu filho pra vocês aqui. Porque aí, depois, vocês podem ficar pensando que, tipo, eu não dou atenção pra Nicolas. E muito pelo contrário, gente. Eu dou atenção pros meus dois filhos igual. Só que, às vezes, o Nicolas ou não quer aparecer ou tá meio no mundo dele ali desenhando e tal. Não gosta muito de ser perturbado. Então, assim, eu respeito o espacinho dele. Mas vou mostrar ele pra vocês. Daqui a pouquinho. Vou secar meu cabelo, que ele já tá mais pro úmido, né? E eu tenho que limpar esse espelho. Eu tô assim, ó. Roupa de casa. Cabelo feito, gente. Pintado, né? Eu tenho muito freeze. Freeze, freeze, freeze. Vou usar um óleozinho aqui. Eita. Eita, tava com... Algodão em cima. Nossa, ficou um chate. Ficou um negócio de algodão. Enfim. Não gosto de passar muito óleo, não. Porque eu sinto que pesa. Eu tô querendo investir em algum óleo, gente. Vocês têm algum pra mim indicar? Nossa, eu adoro passar essa escova secadora no meu cabelo. Adoro, adoro. O cabelo fica ótimo. Ótimo. Bom, eu pelo menos gosto, né? Meu cabelo tá grande, né, gente? Em vista do que sempre foi aqui, né? Que sempre tive ele curtinho. Sempre tive ele aqui, ó. Tá bem grandinho. Não vou cortar, não. Nem tão cedo. Fiz uma promessa, que eu não posso falar do que que é, né? E ela tem um prazo de validade, né? E aí, se dentro desse prazo de validade que eu... A promessa da coisa que eu quero que aconteça e tal não acontecer... E aí eu tô liberada pra cortar o meu cabelo, né? Mas até o... Até o momento, assim, não tô liberada pra cortar o meu cabelo. Vou passar um stickzinho. Vou usar esse aqui, ó. Que quando eu lavei o cabelo... Eu ainda não tinha... Feito o meu skincare, né? Sexta-feira eu vou fazer meus cílios, gente. Tô me sentindo horrível com esses cílios, assim. Com a penga. Eu esqueci de marcar a manutenção na data certa. E tava vivendo, né, gente? Esqueci mesmo. E aí passou da data. E quando passa da data de você fazer manutenção... Quando você faz bem após mesmo, certinho... Os cílios já tão bem feio. Que é o meu caso, ó. Tá bem orento. Vou passar protetor. Eu não vivo sem protetor solar, não, gente. Eu acho que lá no Instagram você já tá até... Calejada de saber disso. Eu não consigo ficar sem protetor. Não consigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou passar um balmezinho. Vou usar esse aqui, ó. Esse dentro tá dura. Tem... Colando um pouquinho dele lá no meu... Stories. No meu Stories, não. No meu Will's. No Instagram. Eu não limpei o espelho, mas... Eu esqueci de mostrar pra vocês o vestido que eu comprei pra ir ver Barbie. Gente, eu vou experimentar pra mostrar pra vocês no corpo. Mas no dia que eu for ir ver Barbie, que eu ainda não fui... É porque eu não gosto de cinema, gente. Gente... Enfim... É... Vocês vão fingir que não viram, né? Porque eu vou fazer... Se arrume comigo. Vou gravar lá pro Instagram. Vou fazer toda uma gracinha que tá todo mundo fazendo. Atrasada. Atrasada, mas farei. Tá? Vou mostrar pra vocês. Vou botar no corpo. Ele foi, gente... 35 reais. E ele é de uma loja aqui do Vila que se chama Aviva Fashion. Ele é lindo, gente. Ó. Grudadinho no corpo. Do jeitinho que eu gosto, gente. Dentro do meu estilo sexo. Ai, eu tô adorando meu cabelo grande. Grande, né? Enfim. Pra mim tá grande. Tô adorando. Tô adorado. Vou botar o vestido pra vocês poderem ver. Olha, gente. Não tinha P. Eu comprei M. Fiquei até na dúvida se eu ia trazer ele ou não. Tinha um preto dele lá. Babado, gente. Aí eu falei, não. Tem que ir no mood Barbie rosa. E aí, olha. Ele tem bojo. É, como eu falei, não tinha P, né? Esse aqui é o tamanho M. Tá um pouco larguinho, né? Mas... Tá ótimo. Ó. Ele é midi. Ele tem aqui atrás... Dá pra ver? Uma fenda linda. E as costas... Deixa eu segurar assim. E as costas dele, gente. Totalmente... Dá pra ver? Olha. Totalmente nua. Lindíssimo. Aí ele tem esse... Ai... Ele tem aqui à frente, assim. Olha, um trançado aqui. Pega aqui assim e tal. Eu achei ele lindo. Não sei a composição ainda desse look aqui. Se eu vou de salto. Se eu não vou de salto. Se eu vou botar alguma coisa. Gente, bem... Né? Ai, um pretinho dele. Me arrependi de não ter trago preto também. Mas aí tem dois vestidos pretos. É dois modelos de igual. Enfim, mas... Eu ligo muito pra isso não. Me arrependi mesmo de ter não ter trago. E aí, já pensaram? Como é que boto um salto? Eu boto salto? Se eu não boto? No dia que eu for bebar a bi... Ai, eu não sei ainda. Mas eu gostei do vestido. O que vocês acharam? Ele é caneladinho, olha. Ai, eu gostei. Eu tô querendo tirar as minhas unhas. Essas unhas, vocês sabem que não é minha. É CriGel. Já tem um tempo que eu ando pensando em voltar a usar as minhas unhas naturais. Eu tenho um bom crescimento, olha. Dá pra ver, né? Que eu tenho um bom crescimento, assim, das minhas unhas mesmo. E sei lá. Eu sou muito de fase. Eu sempre gostei da praticidade das unhas em gel. Até porque as unhas de CriGel, feita em gel, enfim. Porque demora a quebrar, né? Não quebra com tanta facilidade quanto as unhas naturais. Sempre tá arrumado, sempre tá bem feito. Não tem que ficar descascando, né? Só que eu tô enjoada, gente, desse tipo de unha. Eu queria muito voltar a usar as minhas unhas mesmo. Ver as minhas unhas, sabe? Fazer as minhas unhas. Eu sempre gostei de fazer as minhas unhas. E eu tô pensando seriamente em tirar. Parar de fazer, né? Vocês já tiveram esse pensamento, assim, também? Vocês que colocam unhas, tipo, de parar, de tirar, enfim. Eu não tenho esse pensamento com os cílios ainda. Mas eu acho que... Não, eu já tive esse pensamento, na verdade, né? De parar um pouco. Mas eu gosto muito dos cílios, gente. Muito, muito, muito. Mas sei lá. Eu sou uma pessoa muito de fase, né? Eu não tô mais muito na fase da unha. Provavelmente, eu vou pedir pra tirar, né? Na próxima vez que eu for fazer. Acho que eu vou pedir pra tirar. E... Vou começar a cuidar das minhas unhas em casa mesmo. Agora, em relação aos cílios, eu ainda gosto. Né? Eu gosto bastante porque eu tenho cílios muito ralinho. E... Ah, os cílios ainda não me incomodam. Mas eu acho que mais pra frente, talvez, possa me incomodar ou não. Ou possa querer tirar ou não. Mas o que anda me incomodando atualmente, realmente, são a questão das unhas. A pior cozinheira do mundo. Só faz arroz amassado. É, que fome é essa? Comeu tudo. Lambendo os dedos. Nossa, lambendo os dedos. Olha, gente. A planta que a Luana me deu no aniversário. Tem dois anos que a Luana me deu. Aí floresceu, olha. É a flor da fortuna. Tá aqui. Eu troquei de pote. Botei num pote maior. Olha o cuido do presente dela. Bem bonitinho. Tá linda, não tá? A minha mãe acha lindo aqui e bota aqui embaixo. Eu ia botar lá em cima na minha varanda, lá no meu coisinha. Mas a minha mãe acha bonita. Aqui, eu deixo aqui. É, na minha varanda tem essa planta aqui. Eu queria que ela fosse mais alta. Sabe? Assim. E mais nada, gente. Um pão de chão aqui. Que é coisa pobre, né, gente? Toalha que vira pão de chão. E aqui, ó. Vou botar piso aqui, ó. Eu tava conversando com meu pai. Ficou uma gracinha aqui. Deixa eu botar assim. Isso. Ficou uma gracinha. Aí a entrada. Mas aí quando eu abro aqui e eu dou de cara aqui... Sei lá. Tá feio. Tá feio esse murinho. Eu falei. Ai, pai. Vamos botar piso aqui e a gente vai botar. Aqui já tem, ó. Aí em breve a gente vai botar aqui também. Bom, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhar um pouquinho o meu dia. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal. E me acompanhar no Instagram. Até a próxima. Tá bom? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tô falando nada mais. Tchau. Tchau.